Um exemplo de como a paixão pela natureza pode incentivar a realização de um sonho de vida. Homem do campo, jardineiro Lauro dos Santos, queria aprender mais. Voltou ao estudo e conheceu as espécies de árvores. Hoje é um dos responsáveis pelas áreas verdes do campus da Universidade de Campinas, uma das mais importantes do Brasil. De um jeito bem simples, Lauro dos Santos sempre percorreu um caminho vizinho à natureza. Filho de pais agricultores, aprendeu cedo a cuidar da terra no interior do Paraná, onde nasceu. Meu pai também foi um homem que nasceu e viveu até os seus 40 anos na roça, mexendo com a terra. Foi onde eu aprendi com ele a gostar e ser um apaixonado por terra e pela planta. A lavoura ficou para trás. Lauro se mudou para Campinas, no interior de São Paulo, e passou num concurso para ser jardineiro da Unicamp. Eu tinha apenas a sexta série, onde eu comecei a trabalhar com plantas nativas, né? E uma área que me buscou uma paixão maior ainda, que foi trabalhar e conhecer árvores. Então, dentro da importância disso, eu resolvi voltar para a escola. O novo emprego deu ânimo ao jardineiro para terminar o ensino médio, prestar vestibular e se formar em tecnologia e gestão ambiental. Agora, Lauro é técnico em meio ambiente. Um trabalho mais burocrático. Ele analisa e encaminha os pedidos dos vários departamentos da Unicamp. Eu tenho uma equipe, onde eu fiscalizo a área de jardinagem e ajudo nas orientações contra os outros serviços, que é a poda de árvore, o prantio, o prantio de árvores e na manutenção das mesmas. A pequena área de proteção permanente com espécies da Mata Atlântica é só um exemplo da paixão do jardineiro pela natureza. Ela compõe aproximadamente de 7 a 8 mil árvores, onde eu tive meu contato de árvore por árvore para esse prantio. Eu vejo com bastante importância para a continuidade da vida, o ser humano, a fauna, a flora. Isso a gente tem que ter em busca e em mente, que sem isso um dia a vida pode acabar, a água pode acabar. Você tem ideia de quantas árvores você plantou na sua vida? Bastante. Eu acho que passa de 10 mil árvores. Você pretende continuar nessa linha de trabalho até quando? Foi o meu foco que eu busquei na minha vida, é trabalhar com isso. Eu pretendo ficar nessa área até aposentar e se Deus quiser, ainda após isso, continuar. O jardim vertical é uma boa opção para os pequenos espaços nas cidades. O projeto, muito comum na Europa e nos Estados Unidos, começa a fazer sucesso também no Brasil. Uma fachada inteirinha coberta de plantas, são mais de 12 mil mudas, de cerca de 20 espécies. O que parece homogêneo de longe, é cheio de detalhes visto de perto. Existem muitas possibilidades para a montagem de um jardim vertical. Este aqui, por exemplo, brinca com o volume das plantas. Tudo vai depender da criatividade. Atrás de mim, o mapa do Brasil com uma grande variedade de espécies para demonstrar a riqueza da nossa biodiversidade presente em cada grande região natural, que a gente chama de bioma. Estas são criações da paisagista Gica Mesiara, que há mais de 10 anos desenvolve técnicas e produtos para que os jardins vinguem. Nossa, o jardim vertical, acho que é uma salvação. Eu acho que é o respiro que as cidades podem ter. Porque, através do jardim vertical, nós podemos aproveitar os espaços que nos restam, que são as paredes, principalmente as paredes, e transformar isso em áreas verdes. Então, a gente pode fazer desde um pequeno jardim até parques verticais. O jardim vertical, ele é um importante aliado no controle do clima, porque ele ajuda no microclima local, melhora a umidade relativa do ar, melhorando o índice de salubridade, reduz a poluição sonora, visual e do ar, e gera bem-estar. Gica inventou um kit que foi patenteado para montar o jardim vertical. Os vasos são resistentes, recicláveis e têm ganchos para fixação. Dentro deles, a argila expandida, que deve ser colocada no fundo, vai dentro de um sachê drenante, para evitar que as plantas encharquem. A terra tem pó de cristal de quartzo, que evita que os nutrientes se percam conforme a água vai passando por ela. Cada muda dos jardins verticais recebe esse tratamento, depois é colocada no painel. A irrigação pode ser por um sistema automatizado, passando por estes canos, ou manual, com o bom e velho regador. Além de bonitos, os jardins verticais, os preparados para o chão ou laje, e os telhados verdes, cumprem uma função importante nos ambientes, fazem a chamada fitorremediação. Fito quer dizer planta, e remediação quer dizer cura. Então existem plantas que fazem a cura do solo, até de elementos radioativos, como o césio. Existem plantas que purificam a água, e existem plantas que purificam o ar. Eu me especializei na purificação do ar, na fitorremediação do ar. Uma das invenções que eu desenvolvi foi uma tecnologia que potencializa uma capacidade natural que as plantas têm de captar e filtrar gases tóxicos presentes em todos os ambientes que nós frequentamos, principalmente nos ambientes internos, que é considerado pela Agência Americana de Produção do Meio Ambiente, sendo dez vezes mais poluído do que o ambiente externo. Se você curtiu, aproveite as dicas da paisagista para ter sucesso no cultivo das plantas. É importante tentar entender qual é a necessidade da espécie e casar com o ambiente. Então se você tem um ambiente de luminosidade natural, mas que você não tenha sol, não adianta você querer colocar uma planta de pleno sol, ela não vai funcionar. Então planta, não existe moda para planta. A planta da moda é planta bonita, é planta que funciona no ambiente. Uma boa dica é o famoso teste do dedinho. Se você põe o dedinho no substrato e sente que ele está úmido, não é necessário regar. Mas se você põe e sente que está seco, é importante que se faça a rega. E a seguir, um convite à contemplação. Você vai conhecer um refúgio ideal para observar os pássaros da maior cidade brasileira. O Repórter Eco volta logo mais.